E aí galera, a gente está aqui hoje no evento dos Baixos Capitais, o pessoal aqui está fazendo uma coisa bem bacana, o administrador do grupo vai falar aqui para a gente a ideia, como é que foi iniciado. Bom, boa tarde, o Baixos Capitais tem há um ano, é um grupo novo, mas com uma disponibilidade de crescer absolutamente, e esse é o nosso primeiro mega encontro, um evento beneficente. A proposta era arrecadar uma maior quantidade de alimentos e agasalhos, e a gente fez essa parceria com o Jockey Club que proporcionou um vale-aposta para incentivar o pessoal a trazer, como aqui é uma instituição privada e pública não é cobrada a entrada, é franca, então a gente fez essa parceria, abraçaram a nossa ideia e a gente chegou aí, tem outros grupos também, os Carcassinhas da Zona Sul, Classe Baixas, até me desculpe se eu esquecer de alguém, vieram bacana, a família Clio, o tempo não ajudou muito, claro, está vindo doado, mas o pessoal veio em força, e daí essa é sempre a nossa ideia, deve ajudar o próximo, olhar a quem, e confirmaram presença 300 pessoas, a gente fez a vontade, vem 180 carros, uma média bacana, né, para o tempo, e o dia, sábado, amanhã é dia dos pais, mas é isso, o Pais Capital, vai ser um grupo novo aqui, o Manso tem uma galera que abraça junto, e estamos sempre, é isso aí, é bem legal gente, a ideia, olha só, dá uma filmadinha aqui, o pessoal compareceu, né, no evento, e a gente deu uma paradinha aí, né, para falar com a galera, e confirmar a presença dia 10 de setembro, lá na FANAC, nos companhias, então é isso aí galera, abraço, inscreve no canal, deixa o seu joinha lá para nós, É isso aí galera, estamos aqui em Porto Alegre, no Jockey Club, fazendo uma visita a um evento beneficente da equipe Baixos Capital, o evento aí está bem bonito, muito carro rebaixado, o pessoal curtindo aqui na sombrinha da árvore, rolando uma competição de rebaixada, está bem bacana aqui, vários carros legais, projetos muito bacanas aqui de, do carro mais simples ao carro mais top, Golzinho G3, olha só que espetáculo, a GM aqui ó, um carrinho simples, Olha só que ficou uma nave, Quadradinho aqui, estiloso, cor exclusiva, Olha aí o chevetinho, pneuzinho com taja branca, Show de bola, o negócio é andar baixo, não precisa ter horrores de dinheiro, cada um tem o carrinho do jeito que gosta, do jeito que pode, Olha aí que top, é, com o esporte aí, caprichadinha, Olha aí, Volks mandando ver, tudo combinando, Roda, cor do carro, Baita harmonia, carrinho assim ó, top pro dia a dia, Paratezinha quadrada, na simplicidade, fazendo a presença no evento, bem de boa, E vamos junto, Citroën aqui no detalhe, bem baixinho, bem feitinho, é isso aí galera, vamos seguir o rolê aqui do evento do Baixo dos Capitals em Porto Alegre, Olha só que beleza esse carrinho gente, tô paradinho aqui de canto, sozinho, mas no maior estilo aí, rodinha do modelo bem exclusivo, muito top galera, Trabalho show de bola, olha aí tio, o bravo aqui, representando em Porto Alegre, no estilo, na estica, e vamos aqui de Civic, Aguá de Ford, e Baixo de Capital, representando no evento aqui, beneficente do Jockey Club de Porto Alegre, olha aí gente, Cliozinho recordista aí, da família Clio, os troféizinhos, e... Bem baixinho como o povo gosta gente, espetáculo de caranga, vamos chegando aqui, mais um Cliozinho caprichado, Bem bonitinho, bem baixinho, também fazendo presença aqui em Porto Alegre, o tempo aqui tá nublado, mas mesmo assim o evento tá bonito, tá com bastante presença, Bora lá conferir o restante, bora aí, vamos se aproximando, Citroën, a Picasso aqui na área, representando, Somzinho de fundo, Somzinho de fundo, Anguia tocando, E altas naves aqui em Porto Alegre, gente, vamos trocar de lado, e passamos aqui pro Sedanzinho Peugeot, Mandando muito bem, combinação muito legal das rodas com carro, show de bola galera, vamos seguir o rolê. Segue o baile aqui, Cliozinho Sedan, socadinho, espetáculo, do jeito que a galera gosta, do jeito que a galera curte, muito top mesmo. Evento aqui do Baixo Capital, bombando galera, beneficente aí pra ajudar, e com muito carro baixo representando aí, fazendo bonito.